Marca aí, é... Preciso tirar meu carro, tá ligado? Deu tentar tirar o meu pra ver se vai. Marca aí pra nós, né? Onde é? Marca não? Marca não. Vambora, vambora, vambora! Vai fazer o quê? Agora eu vou tentar resgatar o Santana. Foi apreendido. Santana foi apreendido, rapaziada. Vamos tentar resgatar ele. Tem um passagem de fiado no muro ali. As vanzinhas, sabe? Olha o estilo. Dá pra pegar o estilo amarelo já, ó. Mano, tá rolando, é muita van, filho. Tá, velho. Mas que eu passei e tava vazio, por isso que eu achei estranho. É porque tá todo mundo aqui pra cima nas vans, caminhões... Já morreram aqui, cara. É, largaram a moto aí. Um cara de carretinha ali na rua. Olha lá, olha pra esquerda. Ah, é, é. O que esses caras tão fazendo de carretinha? Não tô entendendo, velho. Segura a CG zona, moleque. Tá gordinho, hein? Tô separado de você atropelar o busão. Deve ter rota aqui pra cima também. Tem, tem, tem. Eu fiz busão hoje, mano. Da hora, tá? Ó. Caralho, é o R34, hein, fi? Caramba, é de R34, filho. Porra. Que tá do lado de lá. Devei uma aqui, ó. De carro. As vansinhas subindo. Vou te falar, vou dar um papo. Os policiais ficam do lado de lá, porque os caras descem com as muamas, né? Sim. Não sobe, sempre desce. Então eles sempre vão estar do lado de lá. É que vende barco também? Barco vende. Se quiser dá pra eu montar um esquema muito louco, né, velho? Se quiser sim, mano. Ai, que isso, cara? Pelou só pra ver se você tá ligeiro. Ó, não para ali na terra que vai afundar, igual a minha. Mas sim, para que não asfalta aqui. Vamos resgatar o santanão. Olha lá, resgatou a moto. Também conseguiu, vem cá. Apertou aí. Olha, você tá aí. Santana, retirar. Quer recuperar seu veículo por zero reais? Ih, filho. Caramba, por que eu não consigo, velho? O problema é tu? Retirar. Quer recuperar seu veículo por zero? Confirmar. Ah, agora eu fui. Pô, por que tu tentou a tarde inteira e não conseguiu? E agora você conseguiu? Deve ter arrumado agora. Ah, só se for. Agora não, de tarde aí, tá ligado. Só se for. E a moto, mano? Como é que eu faço aí? Mano, eu fiz isso três vezes, velho. A moto, ela soma depois de um tempo, mano? Que o certo não é deixar a moto aí, mas a moto é alugada, né? Se você parar pra pensar, a moto é alugada. Se você quiser, não vai lá de carro e volta. Eu te trago aqui de novo, sei lá. Você busca ela aí. Porque senão depois eu não consigo pegar ela, né? Abandono de veículo aí dá problema, não dá? Sim. Então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar meu Santana ali. Cuidado, tô não coisando aí, velho. Não tô lá aí. Vai comigo, pô. Vai com seu carro aí também. Mas não vai buscar o carro de quê? Ah, é, tá certo. Achei um reloginho no lixo hoje. Caraca, tu virou lixeiro mesmo, hein? Cheio de parafuso aqui, cartão, cara. Vambora. Aqueles carros estão ali por causa disso também. Tem que guardar a moto, rapaziada. Se não guardar a moto, é abandono de veículo da Bama. Vai tomar benga de golzinho, ó. Vai lá, mano. A carreta, hein? Cara, sempre que eu subo aqui, minha textura soma. Vamos ver se agora vai. Meu Deus, o cara vai bater. O caminhão tinha que passar na faixa do meio, lá. O cara vai bater, o cara vai bater. Nossa, ele conseguiu frear ainda, velho. Eita, eita. Vambora que o gol tá cheio de cigarro aqui. Vambora. Opa. Passou, passou. Alvadar aí. Aonde? Aí. Quantos quilômetros? Não sei. Bora, cara. Bora, moço. Quase que eu matei assim, velho. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, velho. Seu foco. Tá batendo aí, velho. Ó o racho, ó o racho. Que tal? Olha. Que caminhoneiro que a gente derrubou. Olha o que ele falou. Que aí, meu mano? Como é que tá aí? Como é que tá o trampo da madeira aí? Só que carregando madeira atrás, velho. Eu vou embora. Agora ele joga... É. Pelo menos nós resgatou o nosso santo que tá, né, rapaziada? Mano, é gente pra todo lado. O que muda com o modo gráfico muda tudo, mano. O modo gráfico muda tudo, né? Fica tudo mais colorido, menos cinzentado. É gente pra todo lado que você... Duzentos e setenta pessoas que tá lá no servidor lá. Ponte entregue no mesmo lugar aqui. Pega, seu foco. Não, não sei. Nunca guardei essa moto. Caramba, hein. Ah, o radar, velho. Deve ser algum comando, sei lá. Barra devolver, sei lá. Alguém sabe, rapaziada? Consegue me deixar na conta ali, normal? Por favor? Rapaz, eu tô enrolado, moço. Eu tô querendo devolver essa moto aqui. Você não quer tentar achar a chave dela roubar, não? E levar ela embora? Cara, eu não... Não, eu também... Acho que não tá dando pra devolver a moto, cara. Porque eu tentei também, já. Hum, deixa eu tentar aqui. Não sei como é que devolve essa moto, não, mano. Onde tem garagem aqui? Na garagem eu tento devolver. Mas devolver na garagem não faz sentido, mano. Ah, pelo amor de Deus, velho. Toma a multa indo, toma a multa voltando. Vai falar que o veículo não é meu, quer ver? Não é aqui, não, mano. A moto é alugada. Onde devolve a moto alugada? É, né, né, né. Ó, o carro do cara não saiu não, hein. Aí, ó. Não é o proprietário desse veículo. Vou deixar essa moto aqui, moço. Me pega aqui, seu foco. Onde você tá? Eu não tô vendo nada aqui, Fred. Ah, você tá aqui, já. Como é que eu tô manchado? Meu Deus, você não tá vendo nada mesmo, não, mano. Você acabou de atropelar o cara. Eu não tô vendo, não tô vendo nada. Meu Deus. Fala, Galei. Não, ele já nem loprou, não. Sempre que eu volto lá de baixo, eu acabo a ser ali, né. Mas eu fico sem textura, velho. Ah, dá pra encher essas garrafas de água também, eu acho. Tá, garrafa vazia. Tem caixão pra beber, velho. Vamos embora de golzeta. Primeira vez andando de golzeta, rapaziada. Hoje é L, 1.8 AP. O like nada, rapaz. Opa, e a gasolina ainda? Tá pra ficar bem. Tá só no cheiro aqui, ó. Vamos embora. Tá só no posto ali, ó. É, vamos abastecer isso aí. Olha o fusão binóico de textura, moleque. Olha como é que vai. Ou a gente tem que trabalhar em trabalhos que sobem level, Sr. Fox. Eu nem sabia que tinha lembro. E onde que era? No trabalho mesmo lá. O Sedex tem level. Ele libera os lugares diferentes. O Tax, eu acho que também. Tem vários aí que tem level. Nossa, carreta? Eu fiquei sem saber se ia entrar ali ou não. Caramba, esse golzinho você vai ter que estar repicando, né? Ô, cachorro bravo. Ô, cachorro bravo. Como assim? Tá repicando pra ele andar. Olha o Santanal dos crimes. Cara, eu escuto quando você tira o cinto, velho. Também escuto. Fica parado na nossa matola. Minha matola, não. Aí, olha. Oxi. Franquei, velho. Acabou o rão. Não. Meu Deus. Carro velho é foda. Carro velho, moço. Carro santo. Isso aqui é o quê? Que ano que é essa jaringonça aqui? Sim, velho. Carro velho é foda, velho. Carro velho é... Não funciona. Meu Deus, ainda bem que ele entrou. Nossa, ainda bem que ele entrou. Vamos lá no emprego lá. Será que já está tendo mecânico pra turnar? Tem. Tem? Vamos na mecânica então, turnar o Santanão. Vamos lá turnar o Santanão, rapaziada. Vamos lá turnar ele. O que a gente vai fazer nele? Não sei. Tá belíssimo, tá belíssimo, tá belíssimo. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Vai não, vai não, mano. Corta a gíria aqui já. Calma, cara. Meu Deus. Caramba, ele empurra, velho. Foi mal, eu pago com o cerco lá. O cara sem capacete, olha, velho. Ô, vamos pôr o capacete, hein. O cara passa na fronteira. Ô, o capacete, o capacete. Olha, ele vai colocar, ele lembrou lá. Olha lá, mano, ele vai colocar. Acho que ele chama que eu sou polícia. Onde você vai? O cara deve achar que eu sou polícia, pô. Falei que o capacete, aí ele... Passou, vamos ver se ele vai fazer aqui de capacete, digamos. Passou nada, ele nem tem capacete. Tem nada, ele deu migué, moça. Ele parou pra... Peraí, peraí que eu tenho que fazer. Nossa, seu negócio aqui também. Meu amigo. E onde é que vai aqui? É carro quebrado, é lá em cima. Vai só parar? Só ver, ele é em cima. Ó, o outro carregando o outro no... De fundo na moto. Passa o Lamborghini pulando aqui. Pensão dura. É só parar aqui e começar a mexer, tá? Se tiver mecânica aí. Cadê o Meg? Não tô vendo ninguém com mecânica. Ô, tá tendo mecânica aí, meu parceiro? Sim, querido. O que seria? Rapaz, então, vai vir um furacão aí daqui a pouco. Eu vou esperar. Aí eu vou dar uma tunada santando aqui. Qual que é o seu nome? Meu é Fênix, parceiro. Fênix? É nóis, Fênix. Você trabalha aí? Trabalho. Então, eu... Eita, Fênix. O que é isso? Vai dar um furacão aí. Eu vou voltar aí já já aí pra dar uma... Beleza, valeu. Um do golzinho aqui. Um do golzinho. Golzinho também. Acho que o Fênix é o dono aí da porra toda. Ele tá sem o uniforme. Manjou? Acho que é só a camisa. É porque... As roupas tá off, eu acho ainda. Ah, não. É a roupa. É a roupa. É a roupa dos mecânicos ali, né? É uma blusa, ó. Mas dá bem. Eu acho que é só a camisa. É, é só a camisa. Olha lá. Bonita, hein, mano. É uma calça jeans. Uma calça jeans com uma blusa. Vamos ali embaixo então, né? Vamos ver. Quem que vai? Pra esquerda. Ai. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Olha, maluco. Ele já tá vindo, mano. Pra lá mesmo. É, ele já... O carro dele já tava sumaçando já. Ele meteu o louco em cima de mim. Nosso carro vai sumir, velho? Não é possível, não. Tanto que ele vai pra garagem, não, seu Fox? Como é que eu dei? Quantas horas? Osso. Tá longe ainda. Mas vai dar 15 minutos. Terremoto. Se der o terremoto, o carro ficar aqui, vai voltar lá preso. Lá em cima de novo, não vai? Tem uma garagem aqui, ó. Vamos guardar esse carro, mano. Eu não vou lá em cima de novo buscar isso, não. Pô, o cara parou o gol dele ali no negócio da garagem e não buzinou, velho. Qual? Esse gol branco? É. Não é que parou o gol? É, pra guardar o carro? Pô, ele tá de sacanagem. Conseguiu? O cantinho deu. O cara também trolou, hein, mano? Mano, Mustang, 110 moedas. 120 moedas, Mercedes. 60 moedas, Land Rover. 80 moedas, Civic. Supra, 200 moedas. Ford Raptor, 160 moedas. Aí tem o Audi RS3 Sedan. O Skyline é 34, Scalade. Audi RS6, Audi R8. Supra do novo. Nissan, 180SX. Honda SI. Mitsubishi L200. BMW 330. Dodge Ram. M3. Dodge ST. Chevrolet. Silverado. Porsche. Mercedes. Outra Mercedes. GTR. É. Quando a gente for pegar, qual que a gente vai pegar? Vocês já têm uma ideia? O mais caro é a Ventador. 220 moedas. A gente vai ter que pegar os humildes, mano. 80. Tesla. Ó, vamos ter que pegar os humildes. Tesla. Tesla. Subaru. Ó, vou dar a opção pra vocês de uma vez, tá? Fazer o test drive também. De uma vez. Tesla. Subaru. Esse carro aqui. Os mais baratos. L200. SI. Esse Honda. Land Rover. Não. Ou é, só esses aí. GTR 35. Oh, e eu não vou pegar esses carros full no VIP, não. Esses caros, não. Vamos pegar até 80, 90 moedas só. A gente vai pegar os mais baratos. Não, que Geteco, mano. Eu não tenho dinheiro pra Geteco, não, pô. Mano, tem que ser esses aqui, ó. Esse aqui. 60 moedas. Vamos testar. Nossa, abre o teto desse evoke aí. Aperta o H e segura. Não, não. Cara, aí chegou o Mano Brawl aqui, não é? Ó, esse aqui eu não vou comprar. Esse aqui já, esse aqui esquece. Eu não vou comprar esse aqui, não. Não, esse aqui esquece. Ignora. Ignora, ignora. Esse aqui, ó. Ou vai ser esse aqui. Ou vai ser esse. Não, evoke não. Evoke nem volta. Não vou pegar evoke não. Ou eu vou pegar esse. Ou eu vou pegar... Ó, tô muito parado. Ou eu vou pegar esse. Ou é aquele. Peraí que não vai dar pra mostrar os outros não. Vai crachar aqui. Vai fechar o jogo. Calma que vai dar RR no servidor. Ou é aqueles dois, ou o Tesla, ou o Subaru. O L200. Eu não vou comprar o carro VIP agora não, cambada. Eu só tô mostrando, velho. Não vou nem mostrar mais. Não vou nem mostrar mais. Vamos lá tunar, meu Santana. E aí, meu camarada. Tem fila aí? Como é que tá pra tunar? Ô, meu parceiro. Eu aqui, ó. Como é que tá aí a fila aí? Como é que tá a fila aí pra tunar? Cara, aquele skate que tá na frente aí. Eu, eu. Fui o primeiro a chegar. Bota naquela... Naquela... Lá na frente, no final. Ó, não entra nela toda. Tá? Bota só a rosa lá na subidinha. Coloca só a beiradinha, então. É... Vai, segue aí, segue aí. Externo. Aí eu posso ficar à vontade aqui, depois eu te procuro? Eu vou passeando aqui quando tiver pronto, não. Então, beleza. Pode ficar à vontade aqui, né? Fala, parceiro. Aí, tu... Tá. Tá precisando do quê? Ó, a gente pode ficar... Podemos ficar à vontade aqui, rapaziada. Tá, cara. Aí entra lá e vai tunando ele, vê o que tu quer lá. Ó, estética. Externo. Vai, vai não ficar tudo. Rapaz, você tá com medo aí, né? Gastão de entorno. Ai, não mexeu no meu carrinho. Pô, saia, mané. Não tá mudando nada, né? Galera, se você estiver vendo alguma coisa, me fala, velho. Mano, isso aqui não tá mudando nada, né? Isso aqui eu não vou colocar. Interna. Não tem nada. Pintura. Cor primária. Tô tentando aqui cor, mano. Poblo. Meu Deus. Olha, velho. Tá. Quero esse poblo aqui, ó. Não, não sei. Que cor, mano? Deixa a cor por último, rapaziada. Deixa a cor por último. Caraca, eu já fiz merda. Tem que voltar original. Pô, o problema é que você escolhe a cor, velho, depois pra deselecionar ela. Entendeu? Como é que eu vou deselecionar ela? Você põe outra por cima. Tá, e se eu quiser voltar que a minha é original, tá ligado? Não, não sei. Aí não dá. Clicando em cima de não dá, né? Pô, é muita cor, velho. Acho que vou deixar a cor por último, velho. Tá, vou deixar a cor por último. Vou deixar preto. A gente vai mexendo. Cor por último, mano. Roda, tipo de roda, esportiva. Como é que eu fico longe? Aqui. É muito bom mexer. Você sabe que rebaixar o carro não é aqui, né? Tem que ir lá no Paraguai, eu acho. É a roda, velho. A roda fica bom em Santana, velho. A roda fica bom em Orçã. Eu já fiz o projeto na minha cabeça. Só vai ficar bonito depois que baixar. Só depois que baixar. Horrível não, Kutika. Vou ser péssimo pra ver roda. Vou ser péssimo. E cor de roda? Onde vê cor da roda? Cor das roda. Será que dá pra mudar a cor da roda? Tá. Tem que ser preta mesmo. Ela tem que ser preta mesmo. Tem que ser preta mesmo. É, a galera não entendeu o projeto ainda, mano. Calma. O projeto já tá na minha cabeça, mano. Placa. Não tem. Tenor. Vou achar as roda desse gol muito pequenas, velho. Só dá pra aumentar depois. Uhum. Não tá... O Xenon não tá mudando, não, velho. Default Xenon. Tá default Xenon. Tem outro também. Não, película. Fimosine. Eu sei, então. Não, peraí. Eu não gosto de fazer isso aqui, mas eu vou fechar. Preto. Caralho, não tem para-choque, não? Oi, Santana aqui não tem para-choque, não, mano? Na frente ele tem. Eu tô vendo o para-choque dele aqui, não. Ah, tá engraçadinha. Trocar os para-choques. Trocar daí, não sei, cara. Daí, eu tive esse Santana aí, não sei. Não dá pra fazer nada no Santana. Mas se não aparece aí, é porque não tem mesmo. É, não tem não. Visão, doutor. Meu áudio é... Não tem perna, não tem saia. O que que seria? Ó, não tem perna, não tem saia. Só tem pintura. Eu vou te passar a calcão. Compre a suspensão no CarPlay no Paraguai. Aí na América é suspeito 18 carros. Tá no Paraguai é 10. Tem sim, eu não sei. Aqui nem dá pra comprar a suspensão. Acho que é lá embaixo, né? Destra não tem nada. Película já colocamos, cozina, neons. Eu não vou botar nenhum, não, mano. Opa. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Eu tô. Terminou? Tá, eu tô vendo aqui, mano. Eu cliquei em neon, mas eu não quero nenhum. Mas eu não consigo voltar pro normal. Como é que é? Peças selecionadas embaixo. Ah! Aí, aí tu consegue desmarcar o que tu não quer, entendeu? Esse carro aqui não tem muita tunagem, não, né? Esse carro tem muita tunagem, não. Então, bota a suspensão A aqui de uma vez. Essa suspensão aqui, nível 4, é suspensão A? É fixa. Clica aí, qualquer coisa tu tira no parça selecionado. Então, onde eu coloco a suspensão A? A A tu coloca aqui. Aonde? No momento não vai ter como. Como é que eu não entendi? Tu colocaria... Ah, é essa voz aí. Colocaria aqui, mas não tá tendo ainda. Como é que é o seu... Meu nome é Fábio. Fábio, você acabou de ganhar a suspensão A. Que isso aí? Gode, 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 gode. Termina aí que tu vai ganhar a suspensão. Pode aceitar aqui? Gostei dessas rodas da Mercedes. Pode, pode mandar aí. Tirou uma onda naquelas rodas da Mercedes ali. Gostou, gostou? Você tá maluco. Você baixou não? Então, vai botar a suspensão A, eu acho. Até agora não mudou nada. Como assim? Ele tá instalando, rapaziada. Aqui é diferente, ó. Vou mostrar ele trabalhando aqui. Vai levantar o carro, olha lá. Olha lá, levantando o carro, olha lá. Levantou o carro. Vai ficar bruto, cara. Vai trocar peça por peça, ó. Ah, vai ficar top esse carro aqui. Vai ficar bom? Vai ficar bom? Vai, né? Vai. Depois de montadinho, eu vou ver se eu troco ele de cor. Vou deixar ele. O negócio tá cortando ele pra você não. A sua não. A dele tá. Eu tô achando que eu tomei foi ferro. Ferro? Atrás? Lá nele. Ô, 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 mec. Eu tomei ferro. Confia, moço. Pô, o que é isso? Vocês tem que aprender a confiar em mim. Ah, deu. É, ó, pega com cuidado as rodas pra não arranhar aí, hein? Ah, pode deixar. Gostou das rodas? Roda bonita? Gostou? Ah, tua rodinha é bonitinha, cara. Ah, sei isso, hein? Caramba, ó. Pode, pode, pode. Que isso aí? Aí, já te falar. Pra aumentar o aro e rebaixar, como é que é o negócio esquema da suspensão? Ah, como é que... Onde vai? Onde eu compro? Mas ele tá ruim também, mano. Opa, Zói. Boa noite aí. Suárez. Michel Suárez. Boa noite, mano. O motor é lá embaixo, mano. O motor é lá embaixo. Não é aqui que o motor é lá embaixo, não. Vai. Acho que caiu, hein? Alô, alguém me escuta aí? Caiu. Todo mundo parou? Olha, eu consigo andar, ó. Acho que caiu. Acho que deu ruim. Deixa eu ver que caiu. Caiu. Será que o carro vai voltar lá no Detran, velho? Os carros vão estar lá em cima dessa garagem. Nossa, os carros vão estar lá em cima. É, limpa mesmo, mano. Traxou, limpa. Eu vou... Eu vou ver na garagem se tá aqui, mas não vai estar na garagem, não, mano. Vai ter que ir lá no Paraguai buscar. Vai ter 200 motos de aluguel abandonadas lá em cima. É. O problema é que a moto de aluguel também fica longe. Tem que botar a moto de aluguel em todos os lugares, mano. Continuar deixando lá em cima, né? Tem que ter uma na mecânica, uma moto em cada trabalho. Vamos ver se vai estar aqui. Eu acho que vai estar aqui, não. Tá. Não tá. Aprendi. É, eu particularmente, se tiver como mudar isso aí, eu acho que tinha que ir pra sua garagem, mano. Quem que vai arrumar o ônibus aí pra carregar todo mundo lá pra cima? É, entendeu? Eu acho meio paz isso aí do servidor cair e o carro apreendido. Carro apreendido por quê, tá ligado? Não, não, a polícia não pegou nem nada. Eu sei que é um pátio, né? Mas eu acho que tinha que ir pra sua garagem. Foda-se, tudo apreendido, os carros. É, vai ver. Opa! Foi, foi... Tá aí o teu carro, não? Não, tá tudo apreendido. Agora nós temos que dar um jeito de ir até lá. Pera aí, pera aí que eu vou ajudar. O seu foco só vai no carinha aqui atrás, ó. Ô, ô, ô. Cara, não sei se vai caber tu aí. Vou entrar em cima. Vê se tu consegue subir na caçamba aí, entrar na caçamba. Ah, não vai não, não vai não. Bota-se em ter, rapaziada, que eu não sou muito bom com esse carro aqui, não. Primeira vez que eu vou andar com ele. Quer que você me segure aí, só aí? Você segura no carinha aí, pô. Eu tô tentado aqui. Já vê que eu não instalei a suspirada, hein? Ô, bora, bora, bora. Quer ir junto? Caraninha pra tirar o carro. Vê se tu consegue entrar no porta-mala aí. Coloca ele aí no porta-mala aí. Vê se dá pra entrar aí. Tenta entrar aí. Vem cá, vem cá. Deu ruim aqui. E olha lá, que posição aqui. Que, que, que isso, que, que... E olha lá o seu Fox aí. Que isso, Fox. Era só um carinho, não um bate-bola, pô. Ô, ô, ele tá fudido. Já não tem como todo mundo, cara. Vambora, moça. Aqui é um apocalipse, cara. Vambora. Não dá, meu querido. Não dá, tá lotado aqui. Não tem não, não tem não. Tá lotado. Dá-lhe, dá-lhe perto. Deixa subir aí em cima do carro aí. Vê se consegue subir, fica aí equilibrado. Valeu, 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 valeu. Só dá pra carregar se tiver corda aí. Não dá, não dá, não dá. Tem que ter corda, tem que ter corda. Carregar, carregar. Ô, Jamaica já tomou esse rolão já. Ô, muito obrigado, tá? Lá do meu colo aí, porra. Nossa, ele tá lá. A sua net tá zoada, eu acho, mano. Tá me ouvindo normal? Eu, hein? Já acho que caiu de novo. Caiu de novo. Pô, que nós já tá aqui. Tô com as cintas. Cinta serve pra game. Cinta? Aham. Me vê. Ô, já tô com as portas aqui. Banco. Eu vou mandar um carro, hein? Meu carro não tá aqui, não. Escape. Tá não? Vambora, vai comigo. Janela. Bora. Aí, ó. Ó, tu me passou a pena. O Santana tá todo original. A rapaziada falou que o meu dinheiro sumiu. Ô, marca aí que eu não sei um dia não. Já tô perdido aqui. Eu não consigo marcar, eu tô no P2. Meio amigo, trazedor. Tô perdido. Vai me ganha aí. Pega a esquerda. Não. Ei, segura o Santana não. Ó, eu já te paguei, tá? Tem provas. Será que eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Vai. Eu vou fazer rápido, sabe por quê? Antes que dê merda. Acho que é só isso mesmo, rapaziada. Esse carro não tem muita coisa, não. Ah, aceita aí. Aceita aí, vou te pagar aí. Caiu de novo. Eu não suporto mais.